Iniciativas inovadoras criadas por brasileiros. Uma delas ajuda no combate à dengue. Saiba mais sobre essa invenção na reportagem de Carolina Rocha. A Motofog é uma motocicleta que solta uma fumaça que ajuda a combater o mosquito da dengue. A tecnologia, que foi criada por uma empresa brasileira, permite que a temperatura gerada pelo próprio motor do veículo seja utilizada para acionar o pulverizador. O diretor da empresa criadora, Márcio Victório da Costa, conta de onde surgiu essa ideia. Em 1999, nós tivemos um grande boom da dengue no Brasil, que voltou à epidemia. Então, na época, nós morávamos nos Estados Unidos e pensamos em trazer uma nova tecnologia para o Brasil para poder fazer esse controle da dengue. Foi amadurecendo a ideia, estudando a arte da técnica. Em 2006, decidi iniciar o projeto e buscar as linhas de fomento, tudo o que era necessário, para desenvolver essa tecnologia. A invenção saiu do papel, ganhou vários prêmios e hoje é vendida dentro e fora do país. E a moto virou um dos casos de sucesso da inovação brasileira. Inovação que tem levado competitividade a setores como o aeroespacial, o agropecuário e na exploração de petróleo em águas profundas. Durante o lançamento de um estudo sobre a inovação na América Latina, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, falou das principais ações do governo federal para estimular as novas ideias nas empresas. Tem buscado ampliar os recursos para a inovação, atrair empresas, ou seja, o setor privado para inovar, temos tido sucesso. Nós estamos concluindo o inventário nacional de obstáculos legais, constitucionais, infra-constitucionais, dos órgãos de regulamentação, dos órgãos que autorizam procedimentos de importação, exportação, tudo aquilo que dificulta a pesquisa, a ciência e a inovação para buscar remover e agilizar.